Pessoal, como nós avisamos, esta CPMI não vai acabar em pizza. E não acabou em pizza. Ela acabou com democracia. Acabou! 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 Essa é a política! Acabou! Aqui na Praça dos Três Poderes, onde os golpistas se reuniram naquele dia 8 para quebrar tudo. Na gaveta do Alexandre Moraes. Olha aqui, o Supremo aqui, ó. Então ficou muito claro. Hoje foi um dia especial. Aprovamos de balaiada o relatório da senadora Elisiane Gama. 20 a 11. Olha a bola tocada! Virou passeio! Agora, o Congresso Nacional tem o seu posicionamento. Houve uma tentativa de golpe no Brasil. E essa tentativa de golpe, eu já disse isso, tem um nome especial, que organizou que em torno dele vieram outros, militares e civis. Mas Jair Bolsonaro era o principal interessado e o principal responsável pela tentativa de golpe. Quantas vezes eu choro no banheiro em casa? Minha esposa nunca viu. Olha, o nosso relatório agora, ele sai ali do Congresso Nacional e vem pra cá, ó. Lá no STF. E o Alexandre Moraes, o Xandão, é que é responsável pelo processo. Já ainda tem muita gente pra prender. E muita multa pra aplicar. E agora, ó, importante. Todos num movimento sem anistia. Sem anistia! Porque aí sim, nós vamos pegar os peixes grandes. Jair Bolsonaro, são 29 anos os crimes que ele cometeu só no quesito golpe. Ainda tem as joias e ainda tem a pandemia e o genocídio. Eu aí pergunto, olho pra Deus e falo, meu Deus, o que que eu fiz pra merecer isso? É, Bolsonaro, situação difícil pra você. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Enfim, pessoal, venceu a verdade. Eu disse na CPMI, a cor do cavalo branco de Napoleão é branco. O cavalo de Napoleão nunca será vermelho. Ou seja, aquilo que Bolsonaro fez de errado é dele. Não adianta tentar julgar a culpa no Lula. Venceu a democracia. Sempre na luta, pessoal. Sem anistia! Sem anistia!